Nossa senhora, o que é isso Pegasus? Eu ainda pretendo fazer esse vídeo em algum momento, mas não nessa semana, por causa que a gente vai tentar, talvez, pegar lendário esse mês, né? Então, por essa tentativa, a gente vai dar um skip nas ciências hoje e amanhã. Hoje e amanhã eu vou tentar subir de ranking, sexto eu acho que eu não vou fazer live. Né? E sábado e domingo eu já não faço, normalmente. Ah, deixa eu ver aqui. Temos o Orfeu ali. Tava pensando em fazer um time de... O que ele baniu aqui? E tirou. Ah, eu que tirei meu próprio senhor, né? Parabéns pra mim. Ah, então... Deixa eu ver aqui. 3 de energia. Cara, Lune e Doko. Lune e Doko. Muito buff, muito buff. Mas você usa todo mundo aí no mesmo time, ou você fecha pra zoar o Pegasus? Ah, Ricardo. O Lan... É, isso aí é um pouquinho complicado, viu? O... Do Bidhunk, você ainda não tem todo mundo bem upado, né? Mas... Vida segue. Ó, aqui... Ó, aqui... Deixa eu ver, acho que eu vou buffar aqui também o... Meu amigão aqui já começa a causar dois... Dois danos aí. Ah, não deveria ter atacado o... O... Carinha ali, né? Mas enfim. Ó, já vamos botar fogo em geral aqui, mas a gente vai botar fogo mais protegendo. Vamos ver o que o meu Orpeu será capaz de realizar aqui. Tô pensando se elimina o Alone. Será que eu consigo eliminar o Alone? Porque... Já virou lenda, meu touro, né? O Alone faleceu. Ele vai falecer pela queimadura. Olha... Uma kill no Aldeba, velho. Uma kill no Aldeba, velho. Que loucura. Nossa, se não fosse esse dente, hein? Ah, eu acho que eu vou falecer aqui com... Com ele, será? Faleceu. É, o lance aqui que vai ser o Afrodite, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo eliminar isso. Ah, beleza. Será que eu consigo eliminar o Doku? Vamos ver. Porque se não vai ficar naquela coisa de chutômetro do Aldeba, chato pra caramba. E esse aí foi o... Nossa, cara, que dano cabuloso que ficou o Lune. Misericórdia, gente. Não pode existir não, velho. O que que é isso? Gostei, gostei, viu? Deu uma mitadinha aqui. É duplo buff, duplo buff, velho. Que isso? Não, e detalhe, porque o Lune ainda, ele bota ainda o foguinho. Cês viram que ele eliminou ainda o Alune. E ele pode causar um dano adicional comparado ao Doku. Nossa, daria pra fazer um... Um vídeo comparativo. Lune versus Doku, né? Hum... Deixa eu pensar aqui. Cara, vai ter uma Saori, velho. Deu tempo pra banir, é o que importa. Vamos ver se ele vai usar o time de baixo ou vai trocar alguém pelo Thanatos, né? Deve colocar o Orfeu, talvez. Ele banei meu touro, cara. Banei meu touro, aí a gente bota o Xion, né? Aí o problema é que fica faltando um pouquinho do combo. Porque, deixa eu ver aqui, eu vou ter 3 de energia. É que daria pra colocar alguém de custo 2 na luta. Não, deixa eu ver, um 3. Tá. Ah, não, beleza. Ela vai sobrar um de energia, aí pelo menos já posso atacar com o Kano, né? Deixar ele invisível. Só fechou. Ah, não, se o cara tá usando o Saori aqui no início, é porque a Saori tá reparada. Tá, vamos usar aqui. Vamos ver como é que tá o look seu dele aqui. Tá de fada, não tem revive, beleza. Deixa eu bloquear aqui. Aí já travo o Kano aqui por causa do Orfeu, né? Cara, duplo buff. Vamos ver o que o duplo buff vai fazer. Vamos ver se o Hada vai conseguir jogar. É, o Hada não vai jogar mais, não. O problema só é o Aphrodite ali, né? Que só vai acumulando dano. É, pelo menos ele deu uma curada ali no Aphrodite. Pô, o Odisseus até que regaça na cura, né? Pelo menos ele não tem duplo turno do... Do amigão ali. Cara, muito dano, véi. Que loucura. Falece aí pro Kano. Peraí, agora meu Kano vai dar três ataques. E toma um Reflect também. Cara, o Odisseus falecendo. É, o Odisseus vai falecer. Dá pra gente já... Só fica vivo. Vamos finalizar aqui. É, quer dizer, eu espero que... Nossa, vai causar dano demais em você, cara. Ele tá com cinco fogos, véi. Eu acho que ele vai falecer pela queimadura. Mas por vida azul... Não, deixa eu... Ah, vamos contar com a sorte, mas acho que ele falece pelas queimaduras. Cara, se tivesse o Dragão Marinho aqui ia ser cabuloso, mas não tem energia pro Dragão Marinho, né? Bati igual o Dante agora, só que com três hits. O Dante com um. E apelou, 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 mas... Vai virar lenda. Olha a queimadura. E virou lenda, hein? Começamos muito bem a live de hoje, com o meu novo time, duplo buffer. Cara... Gostei, hein? Oh, grilo, hein? Caramba! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti